Olá, hello! Eu sou a Patrícia David, sou a PD e hoje vamos falar sobre o ciclo das sementes. E, antes de mais nada, ativa aí o sininho das notificações pra você não perder nada. Quem já ouviu falar do ciclo das sementes, ele é um protocolo extremamente natural que usa alimentos pra regular os hormônios femininos, estrogênio e progesterona. Isso na minha prática clínica eu uso há vários anos com excelentes resultados. Esses hormônios comandam a nossa vida, desde a forma como a gente se sente, o formato do nosso corpo, o funcionamento dos nossos órgãos, dentre várias outras coisas. Quando esses dois hormônios estão desregulados, que é algo bem comum, a gente pode ter sintomas como TPM, aquela coisa emocional estranha, sangramento excessivo, vontade de dor ser exagerada, ansiedade, mama inchada, dor de cabeça e insônia. Você pode ganhar peso fácil, principalmente no quadril e nas coxas, você pode ter ovário policístico, você pode ter acne, você pode ter ciclos irregulares, muito longo ou muito curto ou ausência de ciclo. Perda ou afinamento do cabelo, ansiedade, infertilidade, sintoma de pré-menopausa, tendência pra câncer de mama, útero e ovário. Então o que você vai fazer? Na fase 1, que é a fase folicular, a primeira fase do teu ciclo hormonal é a fase folicular e começa no primeiro dia da sua menstruação e vai até aproximadamente o 14º dia, se você tiver um ciclo de 28 dias. Nessa fase, você deve consumir diariamente uma colher de sopa de semente de linhaça, uma colher de sopa de semente de abóbora sem casca. Nesse período hormonal, o hormônio predominante é o estrogênio, porém, tanto o seu excesso quanto sua falta causam sintomas indesejados na mulher. O excesso é conhecido como predominância estrogênica, que é muito comum, e a falta pode acontecer em períodos de pré-menopausa, ou então ausência menstrual. O uso do ciclo de semente vai ajudar nos dois casos, tanto na falta quanto no excesso. Então, se você tem baixos níveis de estrogênio e está em idade fértil, a semente de linhaça pode vir até a ser eliminada. O aumento no consumo do ômega 3 nessa fase, em adequado balanço com as fontes de ômega 6, melhora a saúde das membranas das células, permitindo a maior sinalização dos hormônios e reduz a inflamação, reduzindo os sintomas indesejáveis de TPM. Fase 2 é a fase lútea. A segunda fase do teu ciclo hormonal é a fase lútea e começa após ovulação, quando ela justamente acontece, que seria aproximadamente no 15º dia do ciclo, se você tem um ciclo de 28 dias. Nessa fase, você deve consumir diariamente outro tipo de semente, semente de girassol sem casca, uma colher de sopa, uma colher de sopa de semente de gergelim. O objetivo dessa fase é estimular e manter a produção natural de progesterona. A progesterona, gente, é quem vai manter a camada do útero mais grossa para uma possível fecundação. Quando isso não acontece, ela cai, né? Ela se desmonta e promove a menstruação. Mas o que poucos sabem é que a progesterona é essencial para regular o humor, a memória, a ansiedade, para você não ficar inchada, para melhorar teu gasto calórico, para melhorar a tireoide e também para contrabalançar o excesso de estrogênio. A progesterona também relaxa os seus músculos, então níveis adequados diminuem as cólicas menstruais e melhora o funcionamento do intestino. Como que você vai consumir suas sementes? Essas sementes devem ser consumidas torradas ou deixadas de molho em qualquer momento do dia. Então eu indico que a linhaça seja consumida batida em sucos ou na forma de farinha para melhorar a absorção das lignanas. Para quem não está menstruando, pode guiar o ciclo apenas pela fase da lua. Inicia a primeira fase com a lua cheia, a segunda fase com a lua nova. Mas, Pedro, por que o ciclo das sementes funciona? Essas sementes guardam nutrientes indicados para cada um dos períodos em que são utilizados. Por isso, é simples e eficiente. As sementes de linhaça têm um alto nível de um nutriente chamado lignana, que é um fito hormônio, que se liga nos receptores de estrogênio regulando o seu excesso ou sua falta. A sua ação secundária é sobre as bactérias do intestino que convertem a lignana em enterolactona, uma substância que bloqueia os receptores de estrogênio, impedindo o excesso do seu estímulo. Já as sementes de abóboras têm um alto teor de zinco, que é um mineral importante na formação dos hormônios e na prevenção da conversão do estradiol em estrona, sendo a estrona uma forma de estrogênio mais indesejada. A semente de girassol, já por sua vez, é rica em selênio e ácido linoleico, e ela vai auxiliar na manutenção dos níveis adequados de progesterona após ovulação, mantendo a fase lútea por tempo adequado. O gergelim, já por sua vez, é rico em cálcio e tem um efeito anti-inflamatório que apeniza as dores da menstruação. E ele também possui pequena quantidade de lignana, o que auxilia na modulação do estrogênio, já preparando para o início do novo ciclo. PD, por quanto tempo eu devo fazer o ciclo das sementes? É indicado fazer por pelo menos três ciclos para observar resultados consistentes, apesar que muitas mulheres relatam melhora dos sintomas muito antes disso, tá? No primeiro mês a gente já tem um ótimo resultado. Não tem contraindicação de fazer uso contínuo, em alguns casos, alguns ajustes precisam ser feitos, como aumentar uma quantidade de uma determinada semente, ou reduzir de outra. Só recomendo pausa durante a gestação. As contraindicações são somente para aquelas pessoas que têm alergia a alguma das sementes, ou não se sentem bem, ou consumi-las, ou no caso de protocolos de doença autoimune, que eu não utilizo essas sementes, tá? Então, nesses casos, alguns ajustes podem ser necessários. E eu tenho certeza que você quer saber mais sobre esse assunto, ou sobre outros assuntos de nutrição e saúde, não deixe de me seguir no Instagram, arroba patriciadevinson.nutri, e ative aqui suas notificações para receber meus próximos conteúdos, tá bom? Beijo grande e até a próxima!